Olá galera, sou o Guto Maranhão, hoje trazendo algumas dicas aqui do solo da música Vá com Deus, música da Roberta Miranda, fazendo aqui no tom de Ré menor, bem tranquilo de fazer, você vai fazer essa escadinha aqui Só lembrando que esse solo é feito no metal, no trompete, se não me engano é um som de trompete ali E aí eu adaptei ele aqui para o violão, na mesma tonalidade Se vocês gostarem aí do vídeo, dê um joinha aí, para quem gosta do sertanejo mais antigo aí Esse solo que está fazendo no violão, eu trouxe esse solo do trompete para o violão Se vocês gostarem, dê um joinha aí, se inscreva no canal, vocês que estão chegando aí agora, beleza? E aqueles que já estão inscritos, que deixem o seu like aí, beleza? Que a gente possa estar trazendo mais novidades aí Então vamos lá Está no tom de Ré menor, né? Vai começar com essa escadinha aqui, ó Escadinha aqui primeiro, né? Então vamos lá Vamos fazer ele agora bem lento aqui. E o finalzinho, vamos ficar. Fazendo lento agora. Começando aqui. Começando aqui. Tranquilo de fazer isso. Quando vocês aprenderem aqui o desenho e começarem a praticar com a velocidade do solo. A velocidade normal. Aí vocês vão ver o quanto é legal de fazer solo. O quanto ele é bonito. Eu trouxe ele do trompete e o trompete tem aquelas notas. Eu tentei adaptar aqui nessa escalinha. Tipo isso aqui, né? Então, vamos lá. Fazendo ele lento agora, né? Tipo isso aqui. Mais uma vez, bem mais lento. Tipo isso aqui. Tipo isso aqui. Tipo isso aqui. Amém. A base do solo é essa aqui, né? Vai ficar só nessas duas notas. O que vai trabalhar mesmo é o solo aqui, né? A digitação do solo. Essa escalinha aqui, né? Ela é feita mais ou menos aqui, nessa velocidade aqui, ó. Aí vocês vão praticando, né? Até ganhar uma fluência de... E aí E aí E aí E aí E aí Começando aqui. Começando aqui. Começando aqui. Começando aqui. Eu falo da música Vá com Deus, Roberta Miranda. Bem tranquilo de fazer, né? Começando aqui. Começando aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo com mais uma novidade aí pra vocês, beleza? Beleza. Beleza.